Boa tarde a todos, obrigado pela presença, o amigo da internet, obrigado pela sintonia. Nessa sauna de São Paulo hoje, enfim, amo calor, mas esse realmente não está dando nem para respirar, não é verdade? Preparando o Natal de Renascimento, já é quase final de ano, o Pax vai estar aberto até 29 de dezembro, esperamos vocês nas nossas programações ou via internet. Amanhã, sexta-feira, nós teremos o dia todo o Labirinto da Pax, que vai estar aberto para quem quiser trilhar, preparando o Natal de Renascimento. Lembrando que o Labirinto é o caminho sagrado, onde você equilibra os dois hemisférios do cérebro e harmoniza a sua vida. E o Labirinto foi feito em 1231, em Chate, na França, para as pessoas que não tinham tempo nem dinheiro para fazer a pregnação até a Terra Santa e trilhar os caminhos de Jesus. Sábado estaremos aqui, às 9h30 tem a energização, às 10h do Natal de Renascimento, Conselho Cálico, depois o ritual a Moruga, a Lunachala, a Ganesha, a Krishna, a Angali, enfim, a energia de Shiva e toda a força do Oriente, temos a nossa programação, tá bom? Então, esperamos vocês. Estamos em obras, não a Pax, mas atrás e dos dois lados, então, como a gente está aqui ao vivo, não tem como abafar o som que está acontecendo a nível externo, né? Qualquer barulho diferente é o mantra OM, que é o som do Universo, não é isso? Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando nos nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, no nome de Deus, Pacto e Tarouça, oferecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais e natureza. Irmãos secoletários e membros da Grande Rádio Branca Universão, oferecemos as irradiações e bênçãos desse momento à vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos sendo desenvolvido em Vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos secoletários e membros da Grande Rádio Branca Universão, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos nos preparar para renascer com o nosso Cristo, na energia das bênçãos do meu amado Mestre Jesus, nas forças de todos os seres do Grande Conselho Carmo e no Poder Supremo de Deus, Pai em mim. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, bênçãos do novo milênio, aos dirigentes que vão assumir o Brasil em 2019 e que juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos no centro do universo um turbos azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do meu amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizamos em todos os nossos corpos um grande arco-íris, azul, dorado, rosa, branco, verde, rubi, violeta que se expande em uma humanidade. E vamos irradiar amor a todos os seres aqui presentes, ao Espírito Gaia, ao Espírito de Nossa Mãe Terra, a Helios de Vesta, a Verde Pelé, a Aris de Tória, Antônio Lunária, para que juntos possamos criar a paz. Invocamos por todos os seres tratados de banco e versal, para que se compre em nós a vontade divina. Salvo teu senso, a força, a paz, amor, rei nossas vozes, a criança da força e da mãe contra os vossos concebidos, que todos nos rendem através da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na força da igualdade possais estar cada vez mais próximos de uma nova vertente, onde na luz da vossa intuição reencontrareis o bálsamo da harmonia, para que vossos corpos físico, mental e emocional estejam de acordo com a energia do renascimento, através da força que consolida a sintonia única na vossa sabedoria em nome da paz. Os olhos eis, acima de vossas cabeças, um grande sol adorado que os ilumina abençoa, a partir da vossa consciência a força de determinar que este é o caminho rumo à vossa iluminação. Em nome do poder dos vossos guias espirituais, salvo teu senso, a força, a paz, amor, rei nossas vozes, pernas de paz, 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 pernas de paz. Amados filhos, eu lembro ela vos abençoa através de todos os seres da natureza, para que na chama verde esmeralda da humanidade se concentre no poder da autucura e manifeste a saúde e a energia da ressurreição. Que na sintonia de um novo ciclo possais professar o ato da misericórdia, na energia que encontra o bálsamo maior da vossa própria energia de renascimento, possais professar a sintonia única no processo da transformação. Visualizeis vossas vidas transpassadas na chama verde esmeralda, para que todos busquem a força da autucura através da saúde, pela mente renovada e a energia do equilíbrio em nome da luz. Amor e luz, eu sou o Evoel em luz. Amados filhos, eu aconho e vos abençoa através de todos os seres do grande conselho cármico, para que na força do poder possais reverenciar a vossa presença e o som. A maestria vos pertence, a luz da vitória vos resbala de tudo que não condiz com esse novo tempo no despertar. Visualizeis à vossa frente uma tela branca e que nela possais projetar tudo o que quereis manifestar em vossas vidas nos próximos 90 dias. Que a chama do vosso livre-arbítrio nos reoriente a, neste momento, consolidar a síndonia na vossa força do processo iniciático e que na energia de vossos corpos físico, mental e emocional possais buscar a força da saúde e que na plenitude em servir possais cumprir vossas realizações individuais e planetárias com a abundância e a força da harmonia na energia do processo da transformação. Juntos sempre estaremos e que na força do grande conselho cármico possais reverenciar o poder da chama violeta em ação. Amor e luz, eu sou correndo em vós. Amados filhos, realizeis no alto de vossa cabeça uma grande nota que se expande com a menor humildade a partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem o poder e sejam uma chama que traz a força da misericórdia. No amor compassivo, reencontra a Deus, no ato maior da vossa vida e na chama que traz toda a força da vossa sabedoria, manifestareis o sentido de igualdade para todos os reinos vidros. É momento de estar cada vez mais determinados a servir à força do vosso poder. E na energia que é o processo da transformação, atingireis as energias da força da vossa própria completude, através do amor inconstitucional e da vitória, na maestria e na união de vossas formas evolucionais. Visualizeis a vossa frente, ou na terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a moleta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres atinjam as energias que consolidam a força da sabedoria e a força da vitória, através da energia maior no sentido da igualdade. Visualizeis o negócio de chapa frontal, o grande cadáver de luz, o grande cadáver de luz, o grande cadáver da sala, toda a vizinhança, a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania, e o Térgio, África, África, África e a Oceano. Visualizeis precisamente o primeiro comandadruz, o autor de todas as guardadoras e paz na mãe universal, o autor dos seres atinjam o negócio de chapa frontal, o meio cadáver de luz, ojeto verde de mineral, o direção de gerar a sala, o autor da quênis ilimitado da apulha, o autor da quênis com os pitais, o autor dos seres mentais e espirituais e astrais, então eu que cada vez o senhor preencaria o uso para todos possam consolidar a sintomia única, ao processo da transmutação. Visualizeis, por exemplo, o chato flutal, o grande valor dos verdes esmeraldos de igreja da sala, a todos aqueles que hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os venhos físicos mentais, espirituais e astrais, que todas as forças e os transmutados no andaluz para todos possam permanecer através da energia da âncora crítica, cada vez mais próximos da determinação de um único caminho rumo à força maior da maestria e da unidade através da chama da pureza e da vitória na ascensão. Amados, os que na força do servir e na preparação do Natal de Renascimento possais ouvir o processo intuitivo, possais ancorar as energias que personificam a intuição e possais nos rearmonizar para que vossos corpos estejam cada vez mais receptivos às irradiações e bênçãos das intervenções do grande despertar, para que a humanidade como um todo renasça, para que através da luz do vosso poder possais continuar cada vez mais determinados a servir às irradiações de vossos corações. Amados, visualizem-se todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do Padre de todos os seres, se ativamos o achar com essas mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o vínculo crítico com a luz da misericórdia e do perdão. Que possais colocar a vossa mão direita em vossos corações e a mão esquerda em cima da vossa mão direita. Em nome do Padre de todos os seres, se ativamos vossa pela chama trilha em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. Para que no poder da chama azul da fé, determinação e vontade divina, adorado da iluminação, sabedoria, consciência, amor incondicional na chama rosa cristal, a humanidade determine servir a luz, manifestar a força da paz e consagrar suas vidas à luz da vitória através da energia que traz o verdadeiro poder para que todos os reinos se reúnam e estabeleçam as forças maiores do sincronismo único ao processo da transformação. Juntos oremos a grande invocação. No ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. No ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens e que Cristo redorna a terra. No centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e seguem. No centro onde chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o amor. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. No poder que transforma, reencontrareis o bálsamo da bem-aventurança. Na luz do equilíbrio, manifestareis a chama da sabedoria. E na consagração de um novo ciclo, manifestareis o sentido maior que liberta para que todos os reinos estejam cada vez mais próximos à plenitude, à abundância e à verdadeira chama da harmonia rumo à pacificação. Amados filhos, que na celebração ao Conselho Carca, no final do mês de dezembro e neste Natal de Renascimento, a humanidade redisperte para um novo limiar, de respeito, múlp e fé, integridade e caráter, amor e justiça e a força da colaboração. Para que o Espírito da bem-aventurança seja uma realidade, para que todos os seres se olhem no olho e enxerguem através do poder da alma, a luz maior do amor e do coração, através do processo intuitivo. Abençoamos e consagramos vossos pedidos, vossas petições ao grande Conselho Cálico e que possais sempre professar a vossa fé e a energia da misericórdia através da luz do amor e compassivo. Retiramos deste momento mesmo a começar a ordem no vosso pés, paz, amor e harmonia e que no fortalecimento deste novo tempo, possais professar a sintonia única ao poder da transmutação. Amor e luz, eu sou o Sangerino. Vamos então inspirar e expirar profundamente três vezes, nos preparando conscientemente para nos apresentarmos perante o grande Conselho Cármico, no próximo dia 31, para mais uma vez prestarmos conta dos compromissos que assumimos quando da nossa última passagem perante estes misericordiosos seres que acompanham nossa evolução, este amado planeta Terra. Antes, porém, vamos nos preparar, fazendo juntos uma oração. Repitam comigo, bem amado Deus Pai e Mãe, eu peço a absolvição kármica, através da força do perdão, para todos os seres do planeta Terra e para todos aqueles ancorados dentro da Terra, que haja um criado dor, limite e separação em suas vidas, alimentando com isso a consciência coletiva da humanidade, através de todo o tempo, espaço e dimensão. Eu peço que tudo que ainda restar dessa energia, em seus corações e mentes, seja perdoado, liberado e transformado agora, na força do amor incondicional e da compaixão. Eu libero também, para que retorne a fonte agora, tudo que ainda possa existir dentro do meu coração e mente, e que esteja pendente de solução, nesta ou de outras vidas, nesta ou em outra dimensão, nesta ou em outra dimensão, e que me mantenha atado aos limites do meu ego, o que alimenta a minha separação, de qualquer outro ser na Terra. Eu libero ainda, todas as memórias de dor, sofrimento, guerra e separação, e tudo que cria e alimenta as energias de limite. Eu perdoo agora, todos os seres de todos os reinos, e me perdoo mais uma vez, por tudo que eu haja feito, ou contribuído, ou contribuído, para cocriar limite, dor e sofrimento na Mãe Terra. Para cocriar limite, dor e sofrimento na Mãe Terra. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então, inspirar, expirar profundamente. Vamos elevar nossas mãos ao todo do coração, em atitude do prece. Vamos permanecer em silêncio, por alguns instantes, colocando mentalmente, no papel que recebemos, a toda a nossa gratidão. Por tudo que nos foi ofertado nos últimos três meses. Por todas as oportunidades, por todas as bênçãos. Vamos também colocar nesse papel, nosso desejo, de concretizar a paz e a cura na Mãe Terra. E tudo mais que queremos concretizar nos próximos três meses. Faça isso agora. Inspire e expire profundamente. E com o coração leve, a mente limpa, purificada de tudo que não traga a vibração da mais pura luz. Vamos pedir a nossa presença, eu sou, que nos leve à frente do grande Conselho Carmo. Que amorosamente nos aguarda no ato do Carmo, do Tempo do Amor e Misericórdia. Siga sem medo, das altas esferas, até vislumbrar o pórtigo do imenso tempo, que permite a você adentrar ao Salão do Carmo. Inspire. Inspire profundamente. Enquanto você vislumbre os senhores do Carmo, olhe para cada um deles e invoque por ajuda. Peça a eles que ajudem você a reconhecer tudo o que você deveria ter feito nos últimos três meses. E também para ajudar você nas novas escolhas. As escolhas que estão condidas no seu papel, na sua petição. Peça por clareza para perceberem de todas essas escolhas, aquelas que correspondem aos verdadeiros anseios da sua alma. Para que você possa concretizá-los, deixando de lado os pedidos ilusórios, que nada mais fazem do que manter você no mundo da ilusão. Então, neste instante, invoque. Invoque pelo bem amado, Mestre Sangermé. Invoque pelo auxílio de corte, Deus da justiça e da oportunidade. Invoque por Mestre Amada, que engarne o amor devocional e a gratidão. Invoque por Mãe Puanim, a deusa da misericórdia, compaixão e perdão. Invoque por Libra, que sustenta a luz do equilíbrio. Invoque por Palas Atena, a deusa da verdade. Invoque pela Noem Vista, a força da ciência, da concentração e da cura. Invoque pelo bem amado, Saituru, ser responsável pela próxima raça raiz. Invoque por Arcanjo Miguel, a luz da fé, proteção e vontade divina. Invoque por todos os nossos irmãos interdimensionais e interplanetários, que trazem a nova energia eletromagnética, tornando assim possível a manifestação de nossos sonhos de autocura. Invoque, finalmente, pela presença eu sou de todos os seres encarnados na Mãe Terra. E olhe, olhe para todos eles neste momento. E aproxime-se da tribuna, para ouvir o relatório sobre suas atividades nos últimos três meses. E assumir um novo compromisso, para os próximos três meses. Se você assim quer, assim será. Então, em suas meditações, em seus sonhos, peça para que lhe seja revelado tudo aquilo que a sua alma precisa que você concretize. E que lhe mostre também o que você não conseguiu concretizar. E depois ouça, sinta e absorva no fundo do coração tudo aquilo que se revelar a você, neste momento, nos seus sonhos, nas suas meditações. Inspire, expire, expire, expresse, neste momento, toda a sua gratidão. Pedindo ainda que você possa, que você possa, que você possa se lembrar de todos os compromissos que você assumiu. Inspire mais uma vez, deixe este tempo sagrado e retorre rapidamente para o local de onde você saiu. A paz. E vamos juntos. Absorver toda a irradiação de luz na consagração da água por Arcângel Miguel. Inspire, expire e visualize que do centro do universo se desce um grande caudal de luz, azul cobalto e azul prateada, que nos envolve completamente na força da fé e da proteção. E dos quatro portais do templo de Arcângel Miguel, a luz se irradia para os quatro pontos cardeais. Totalmente conectados com a chama azul, vamos irradiar esse caudal de luz através da planta de nossa espécie que se projeta para o centro da mãe terra, impulsionando a força motriz e da vontade divina para o sul, norte, leste e oeste. Para todos serem abençoados pela força de proteção de Arcângel Miguel. Pelo poder da flamejante espada de luz azul cobalto de Arcângel Miguel, que seja seccional a toda e qualquer imperfeição, purificando e renovando células pensamentos ideais na manifestação e na concretização da perfeição. E pelo poder da estrela de cinco pontas de luz azul proteada da legião de Miguel, que a água que presente a água de todo o planeta Terra, em consonância com fogo, terra e éter, seja hoje consagrada como instrumento de cura, libertação e força vital. Para que possamos cumprir as leis universais na preservação de toda a vida, direcionando mente e coração na comunhão, da unidade entre todos os seres de todas as nações. Através da unipotência e onipresença de Arcângel Miguel, que a determinação da fé, inabalável e ininterrupta, em unicidade com os reinos interdimensionais e interplanetários, e na força da luz da grande lua central, impulsiona a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na Terra até a vitória da ascensão. E que a pomba azul prateada da paz crística, da confraternização máxima da unidade, seja a nossa bandeira, para que possamos cumprir com a vontade divina como guerreiros de Miguel, a serviço da sétima estrela de luz. Bem-amado África de Miguel, bem-amado Mestre Leboel, pelas vossas irradiações de luz, que o elemento água aqui consagrado purifique e harmonize a nós e a todo o planeta Terra, com as bênçãos do grande, com o seu e o carme. Que assim seja. Visualizemos então, ao redor desta sala, círculos de luzes, azul cobalto, azul prateado e azul turquesa, na chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade, que se expandem e se estendem, nesta casa, em nossos lares, no Brasil e em todo o planeta Terra. Amém. Vamos irradiar o amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gai, a todos os seres elementais da natureza, a toda a grande Vale do Oriente. Oração de Cristo, ó vós, e foi sagrada a presença divina, altíssima fonte de toda a vida, abençoada, e a vós, sagrado nome. Nós nos prestanamos aos vossos pés, nós rendemos ação de graças, nós glorificamos com vossa majestosa presença no universo, porque vós sois, eu sou, eu sou. Nós devolvemos o apoderoso pela força e poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível e invisível. Seja feita a vossa vontade em nós agora. Deixai vosso reino manifestar-se constantemente à face da Terra através de todo o tempo e nos corações de todos que são abençoados e que estão em condições de viver essa graça. A vós altíssimo bem amado, elevamos nossos corações, nossa visão e nossa consciência a vós. Deixai fluir a substância do vosso próprio ser em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades para seguirmos o vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço. Pedimos perdão de nossas transgressões à vossa lei do amor e harmonia para nós e para todas as pessoas, bem como para as forças dos reinos elementais e do reino da natureza. Dai-vos agora a vossa misericórdia. Com vossa força e vosso desejo, queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início dos tempos. Não tememos mal algum, porque estás em volta de nós e dentro de nós. Vós sois a força e o poder no qual duramos o caminho da prestação de contas. Ó Pai da Luz, glorificar-nos o vosso próprio ser e mostrar-nos o que o trago da qual começo participamos convosco antes que o mundo fosse feito. Assim, Sintia, selados para sempre nas sete marchões aos sols e lorrins e envolvidos em si durante a trinta de dar a chamateiro em nossos corações, nós, na força e na poder da bênção de todos os seres da árvore universal, nós vamos e enfrentamos os dias com o qual assumimos para os constadores da vida, vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias em geral. Isso aceitamos como realidade em nossas vidas agora. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar assinados em vosso nome e servir a luz. Bem, amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza e irmãos e planetários, membros da grande margem branca universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos buscar a energia da nossa sabedoria e sermos os melhores seres humanos possíveis a cada instante com melhores escolhas na luz do discernimento e criando assim uma vida melhor e um mundo menor. Pedimos bênçãos especiais às religiões complementares do Brasil e do planeta, os que vão assumir o Brasil em pleno em 2019 e que juntos, rapidamente, neste Natal de Renascimento possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos a nossa frente ou pela terra na chama branca da paz, ao redor da sala no círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos no círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar três vezes, abrindo os olhos, retornando aqui, lentamente a sala. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui. Quando a gente encerrar a transmissão, vamos passar os papéis para frente para queimar. Espero vocês, então, amanhã na nossa programação especial da Pax, no sábado e na próxima semana também. Tá bom? Então, gratidão, namastê, família Pax. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.